Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, vídeo que vocês gostam muito, que é de rotina de ACS. Eu já quero pedir que vocês se inscrevam no canal, se ainda não for inscrito, vocês me ajudam demais a crescer aqui na plataforma. Deixe uma curtida, um comentário, me siga também no Instagram, fersousa, underline MLA, vai estar passando aqui, ó. Depois que terminar o vídeo, vocês vão lá e já me seguem também, pra me ajudar lá. Tá? E é isso, gente, vamos acompanhar. Três quarteirão, tô aqui já, já comecei a fazer as visitas, já fui em cinco casas e tô indo pra próxima aqui, vamos ver. Bom, gente, passei numa família aqui, ninguém me atendeu, hoje tá meio difícil aqui. Eu vou descer, vou continuar descendo, porque tem uma partinha que eu já fiz, aí eu vou descer e pegar o outro lado, que é não terminar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, eu tô entregando esse panfleto também, ó, sobre leishmaniose visceral. Não sei se vocês sabem o que que é, eu vou ler aqui um pedacinho pra vocês do panfletinho que a gente tá entregando. Ó, a leishmaniose, ela é uma doença grave causada pelo parasita leishmania, que pode contaminar alguns animais, principalmente cães e também pessoas. Aqui é o ciclo biológico, ó, mosquito, palha, mosquito fêmea, cão infectado, mosquito palha transmissor que contamina cães e pessoas sadias. Então eu tô entregando aqui pra pessoa ler. Às vezes muita gente não conhece, então a gente tá entregando, eu peguei alguns aqui, ó, entreguei bastante, tô a semana toda entregando esses panfletinhos. Deixa eu ir pro outro lado, gente, pro lado de lá, pra terminar de fazer essas visitas aqui, que o sol tá... Ó, é um sol pra cada um. Um calor, gente, misericórdia. É um sol, gente, misericórdia. Dois mil anos depois. Terminei minhas visitas, gente, já tô descendo lá pro posto. Já fiz algumas orientações pessoal, porque na visita, gente, a gente faz um pouquinho de tudo. A gente escuta, acaba sendo um pouco psicóloga, acaba ajudando algumas informações que as pessoas não sabem. Faz a busca ativa de Papa Nicolau, exame de rotinas, faz muito tempo. A gente destrui as pessoas e marcar a consulta. O que a gente pode fazer, o que der pra gente marcar, a gente marca. Mas consulta mesmo com o clínico geral, a gente não marca, porque a pessoa tem que ir na unidade pegar um comprovante. Então cada unidade é de um jeito, tá? Então agora, Papa Nicolau, igual uma mulher pediu pra mim olhar se chegou, aí eu olho pra ela. Chego lá, eu olho. Se chegou, eu já vou ligar pra ela pra avisar. Já estou chegando. É logo ali, gente, ó, o postinho. E a rua que eu fui hoje, a mitralha que eu fui fazer visita, é nessa rua mesmo aqui, ó. Essa mesmo, que eu subi reto uns quatro quarteirão bem em cima. Mais ou menos. Aí, agora eu já tô de volta. Solão quente. Tomar água agora. Passar a produção, daqui a pouco eu vou almoçar. Vou ver se eu vou na academia, gente. A hora do almoço. Vamos ver se eu animo. Uns 40 minutinhos, que é de tarde, é uma correria só também. Aqui eu mostrei pra vocês, né, que eles pintaram, ó. Aqui na fachada aqui. E é isso. Bom, gente, já tô aqui na unidade. Já saí pra almoçar, já voltei. Tô aqui com algumas pastas que eu peguei pra poder arrumar umas famílias que mudaram. Sempre mostro pra vocês. Essas pastas aqui, ó. É as grandes, que é as pastas da família, tá? Aqui é a numeração da família, ó. 40. Cada família tem uma numeração, tá? 44. Essa daqui é a 92. Quando muda as pessoas... Quando muda as pessoas, a gente não joga essa pasta aqui fora, tá? A gente só apaga as coisas. Que a gente escreve aqui, ó. No caso aqui, tem os nomes das pessoas da casa. Então, assim, se essa família mudou, essa família sempre vai ser a 92. No caso aqui, ó. Conceição Barbosa DN, 52A. Sempre vai ser 92. Esse aqui não muda, tá? Igual aqui, ó. Conceição Barbosa DN, 95. Sempre vai ser a 44 também. Gente, deixa eu mostrar pra vocês a nossa cozinha. Ó, o que é. Bom, aqui tem a nossa geladeira. Peraí. Aqui tem a nossa geladeira, ó. Ali tem um estoquinho de copos descartáveis. Aqui tem o nosso bebidouro. Aqui tem o nosso fogão. Pra cá, gente, tem mais banheiro, ó. Tem esse aqui, masculino. Esse aqui. E um feminino, tá? Tem mais esse aqui, de funcionário. Tá? Deixa eu mostrar como que é aqui no fundo. Esse pé aqui, ó. É de amora, gente. Quando é época de amora, a gente fica doida. A gente vem pegar... Delícia. Dá muita amora. Tem ali também um pezinho de limão, ó. E do lado. Gente, tá chegando setembro amarelo. E nós precisamos decorar o posto. Tô animada pra fazer a decoração do posto. Eu queria fazer, gente, aqueles lacinhos, sabe? Queria fazer lacinho pra gente colocar na brisa dessa cor aqui, ó. Eu vou colar com a cola quente. E vou colocar esse aqui, ó. Esses alfinetinhos aqui. Vamos ver se vai dar certo. Tem uns coraçõezinhos aqui. Que eu já tinha cortado da outra vez, ó. No ano passado. Aí eu vou ver se eu coloco ali ou na porta. Tem até escrito aqui, mas ainda nada não. A gente usa do outro lado. E vamos ver se vai ficar bom, né, gente? Aí tem mais coisas aqui, amarelo. Nossa, porque a gente precisa de ideias, né? Ideias pra decoração. Vamos ver. Esse armário aqui ficou só com as coisas do posto, tá? Não tem nada pessoal nosso aqui. É tudo com coisas do posto. Enfeite, pastas. Sempre são tudo pastas vazias, ó. Essas pastas vazias que a gente usa pra poder... Aqui tem que apagar, tá, gente? Mas tá vazia, ó. A gente usa pra poder montar famílias. Caso alguém mudou pra área. Aí você vem aqui, pega uma pasta. Coloca o prontuário da pessoa que estiver. E apaga aqui e muda aqui o número, ó. O número da micro-área e o número da família. Cada CS tem uma micro-área, tá? E aqui é o número da família. Bom, acho que é isso. O que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui. Bom, acho que é isso.